Olá, vamos de arroz e feijão? Isso mesmo, os queridinhos dos grãos entraram em ação. E eu, o chefe Juliette Langaro e o Arroz Chinês criamos receitas deliciosas, práticas e cheias de personalidades para você. Vamos utilizar a simplicidade e o glamour destes ingredientes em receitas super práticas. Vem com a gente! Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Juliette Langaro e estou aqui com o Arroz Chinês para fazer mais uma receita saborosa para você. Hoje nós vamos fazer uma receita com arroz integral. Por que o arroz integral? Porque ele não serve apenas para dietas e peito de frango grelhado. Podemos fazer receitas bem diversificadas e saudáveis também com arroz integral. Qual a diferença do arroz integral para os outros arrozes? O arroz integral demora mais para cozinhar, sim. Porém, ele tem muito mais vitaminas e fibras. Porque no processo de polimento, o grão dele continua inteiro, integral. O arroz integral é mais firme e promove mais saciedade ao organismo. E a receita de hoje será um arroz cremoso com cogumelos e castanha de caju. Vamos lá para os ingredientes? O arroz integral cozido. Para o cozimento, eu utilizei os temperos da minha preferência. Você pode utilizar da sua. Aqui tem louro, dente de alho inteiro, sal, um pouquinho de pimenta e um fiozinho de azeite de oliva. Temos um pouquinho de molho de soja, uma colher de sopa de manteiga, castanha de caju quebrada, meia cebola picada e tomatinho e cereja. Para os cogumelos, aqui eu estou utilizando o cogumelo Paris e o cogumelo Chitati. Mas você pode utilizar o cogumelo de sua preferência também. O importante é utilizar o cogumelo fresco, que traz mais sabor. Para o corte dos cogumelos, para não utilizar o método tradicional que é ele fatiado, eu vou cortá-lo em quartos. Desta forma, a gente sente melhor a textura do cogumelo. Antes de iniciar o preparo dos cogumelos, eu vou pegar a castanha, que nós vamos utilizar para finalizar e tostá-las. Elas vão ficar mais crocantes, vai exalar mais sabor, mais aroma e o aspecto também fica bem legal. Para dourar, tostar essas castanhas, eu não preciso colocar gordura na panela. Apenas elas. Dourei a castanha. Ela ficou bem crocante e aromática. Na mesma panela que eu dourei a castanha, eu vou adicionar a colher de manteiga. Vou derreter e vou adicionar os cogumelos. Lembrando que o paris eu cortei em quartos e o shiitake, que é um pouco mais fino, eu mantive ele fatiado. Polvilho, pimenta do reino e sal. Um pouquinho, porque depois vamos entrar com o molho de soja. O cogumelo, quando está sendo refogado, ele começa a soltar água. Ainda não está no ponto. É necessário que essa água seque, ela enxugue e sele mais um pouco para ele estar na textura ideal. Já secou um pouco do líquido que saiu do cogumelo. Agora eu vou adicionar a cebola picadinha para continuar a refogar juntamente com ele. Cogumelos dourados, a água já secou, a cebola já murchou. Agora eu vou adicionar o molho de soja. Em paralelo, enquanto reduz um pouquinho, eu vou dar uma temperadinha no meu tomatinho cereja, que entra só na finalização. Um fiozinho de azeite de oliva, uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta. Molho de soja já secou. O cogumelo está bem dourado e eu vou adicionar o arroz integral. Baixo o fogo, vou adicionar um pouco de água para trazer umidade e mexer. Para finalizar, eu vou utilizar o creme de ricota e o queijo parmesão. A quantidade de água a ser adicionada nesse momento tem que ser a quantidade que fique cremoso, que fique um fundinho de líquido junto com o arroz e na panela. Ele não pode ficar seco, ele tem que ter bastante umidade. Então ele ficou úmido, tem um pouco de líquido ainda no fundo. Eu vou colocar o creme de ricota. Vou desligar o fogo, que já está bem quente. E vou incorporar. Uma raspinha de queijo parmesão. O tomate cereja. Adicionei o tomate, o queijo, o creme de ricota. Incorpora bem. Sempre necessário provar e corrigir os temperos. Aqui eu já provei e está faltando um pouco mais de sal. Pimenta do reino. E vou pôr mais uma pitadinha de queijo parmesão. Se necessário, nesse momento, pode introduzir um pouco mais de líquido, porque esse arroz cremoso tem que soltar, tem que estar cremoso e não firme. Arroz finalizado. Eu coloquei umas folhas de espinafre para dar um pouco mais de cor ao prato. Você pode colocar o verde que quiser, couve, rúcula, até mesmo agrião. Lembrando que ele não é um risoto. Então, a cremosidade adquirida aqui veio do creme de ricota. Então, ele fica um pouquinho mais firme do que o risoto. Para finalização, lembrando das castanhas tostadas, que é o que vai dar crocância. Vou finalizar com os tomatinhos, cogumelos. Esses eu dei uma tostadinha à parte e um raminho de alecrim. Nosso arroz cremoso de arroz integral com cogumelos e castanha de caju. Você pode utilizar outros tipos de arrozes, como também outros ingredientes principais, como brócolis, frango, camarão. E a base é sempre a mesma. Um arroz cozido, que pode ter sido a sobra de alguma refeição, e o creme de ricota ou até mesmo requeijão para dar cremosidade. Ele pode ser servido como um prato principal, uma saladinha, harmoniza super bem com essa produção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!